Eu não sei o que eu preciso pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Eu não sei o que eu preciso pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Querida mãe, eu sei que você não curte rap Escuta uma vez, se não gostar não repete, sei que não tem um futuro Que sonhou pra mim, eu também não esperava que tudo fosse sim Tu és o meu orgulho, te vejo sempre forte, tu faz acontecer, não é questão de sorte Tua tristeza é o meu lamento, mas se está feliz estou sorrindo por dentro De sol a sol vejo tuas mãos calejadas, você não está só nessa estrada Reza a flor mais bela do meu jardim, nem todas as palavras expressam o que és pra mim Perto de você me sinto uma criança, com você do meu lado, conserva a esperança Meu peito não se cansa de cantar o teu amor, mas minha poesia não alcança o seu valor Eu não sei o que eu preciso pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Eu não sei o que eu preciso pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Eu te quero chorar, mas preciso sem querer, mas preciso sem pensar que eu posso perder você O teu amor de maneira que me faz crescer, se hoje eu sou alguém, eu devo isso a você É mais um ano, o tempo vai passando, sem falar nada eu fico recordando Eu era só um moleque, meu coração se esquece, veio uma bola pra brincar com os tempestes Não era muito, você fez o que podia, mas pra mim uma grande alegria Lembro da surra por causa da escola, peguei sarampo e também catapora Também me lembro da suqueira de São João, você lembra o desejo a qualquer situação O bolo que fez com a minha caixa de onze anos, tudo muito simples, mas nada faltando Eu não sei o que eu preciso pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Eu não sei o que eu preciso pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Não é muito tempo eu queria lhe dizer, olhando pra você vale a pena viver Em ti eu vejo uma audácia singela, eu testemunho a sua coragem sincera Me viu caído no fundo do poço, mas pelos seus filhos não mede esforço Uma guerreira arrumada pela fé, mais de mil virtudes, apenas uma mulher Há um paraíso, Deus que sabe amar, que Deus não me perdoe se ele não te perdoar Pois com você tens meu coração, não sei viver pela metade, não vivo sem razão Mas Deus não é como diz muita gente, tirando covarde um alma doente Eu não sou crente, mas sei falar de amor, se o criador for justo ele sabe o seu valor Eu não sei o que eu preciso pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Eu não sei o que eu preciso, pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Eu não sei o que eu preciso, pra que eu ganhe algum juízo Pra que eu seja assim como você, pra que eu possa aprender a viver Eu não sei o que eu preciso, pra que eu ganhe algum juízo E o que eu seja assim como você Pra que eu possa aprender a viver